Olá, bem-vindo à nossa primeira aula prática sobre pranayamas. Eu sou a Ká e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a respiração completa. Então essa é a segunda aula de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre pranayamas. Se você ainda não viu a primeira aula, clica aqui em cima, que é uma aula um pouquinho mais teórica e tem bastante informação importante. Então antes da gente começar, procure uma posição confortável para você se sentar. Pode ser no chão mesmo, sentado em cima de uma almofada, pode encostar as costas na parede ou pode sentar em uma cadeira. Procure a forma que seja mais confortável para você. Antes da gente fazer a respiração completa, eu quero ensinar a respiração baixa, média, alta. Porque a respiração completa vai ser uma junção de todas elas. Então vamos começar por partes. Primeiro a respiração baixa, chamada de adhama pranayama. Então, adhama pranayama é uma respiração que acontece em toda essa parte baixa aqui, do nosso abdômen. Então traga as suas mãos aqui para o seu abdômen, que as suas mãos aqui vão te ajudar a perceber o movimento. Então como é que funciona essa respiração? Você procura respirar usando apenas a parte baixa do corpo. Procura não mover muito o peito, não mover muito a parte média, move só a parte de baixo aqui. Posiciona as suas mãos, traga a pontinha dos seus dedos, tocando, assim ó, só a pontinha dos dedos. Toda vez que você inspirar, você vai empurrar o seu abdômen para fora. E vai perceber que tem um espacinho entre a pontinha dos dedos. E quando você expirar, você vai contrair o abdômen. O máximo que você conseguir, a pontinha dos seus dedos vão se tocar de novo. Então esse é o movimento. Inspira, empurra o abdômen para fora e daí a sua mão vai ajudar você a perceber o espaço entre os seus dedos. E expirando contrai o abdômen, a pontinha dos dedos se toca novamente. Então fecha os olhos um pouquinho e a gente vai praticar aqui por alguns segundos. A respiração baixa. Inspira, abdômen expande. Expira, abdômen contrai. Algumas vezes. Procura manter a sua atenção nesse movimento. Mantenha a sua atenção na forma como você respira. Lembra de não criar nenhuma tensão no seu corpo. Então mantenha os ombros e os braços relaxados. Só mais um pouquinho. Lentamente abro os olhos. Essa foi a respiração baixa. Adhama para a Nayama. Então agora a gente vai para a parte média. Que é um pouquinho mais acima aqui. Então traga as suas mãos um pouquinho mais para cima. E aqui de novo as suas mãos vão te ajudar a perceber esse movimento. Agora você tenta respirar só com a parte média. É mais uma intenção. Então é toda uma intenção interna durante esse exercício de Pranayama. Então fecha os olhos para ajudar você a se concentrar melhor. E aqui é a mesma coisa. Quando você inspira é como se estivesse expandindo. Expira e contraia. Aqui você consegue perceber bem o movimento das suas costelas. Expandindo toda a caixa toráxica. E aí E aí E aí E aí E aí E lentamente abro os olhos. Essa foi a respiração média. Agora a gente vai para a respiração alta. Então você traz as mãos aqui na parte alta do peito. E a mesma coisa, procura respirar movendo só essa parte alta. Então inspira, expande, expira, contrai. Eu acho que no vídeo não vai dar para ver muito bem esse movimento. Mas fecha os seus olhos e procura perceber o movimento em você mesmo. Movendo só a parte de cima do seu tronco. Esse é um movimento bem pequenininho, um movimento bem sutil. Mas se você prestar atenção, você consegue perceber esse movimento. Como ele é diferente dos outros. Só mais alguns segundos. E então abro os olhos. Essa foi a respiração alta. Então agora a gente vai para a respiração completa. A respiração completa é uma junção de todos esses movimentos. Então como é que ela funciona? Quando você inspirar. Primeiro você pode trazer uma mão aqui na parte baixa e uma mão na parte alta. Então as suas mãos ainda vão te ajudar a perceber o movimento. Quando você começar a inspiração, você começa pela parte baixa. Aí vai para a parte média. E só então para a parte alta. Retenha os pulmões cheios de ar só por alguns segundos. E quando você for expirar, a mesma coisa. Expira com a parte alta. Expira com a parte média. E expira com a parte baixa. Mantenha os pulmões vazios só por alguns segundos. E aí repete. E aí repete inspirando pela parte baixa. Média. Alta. Retenha com os pulmões cheios um pouquinho. E expira com a parte alta. Expira com a parte média. E expira com a parte baixa. Então feche seus olhos por alguns segundos. E pratique. E pratique. Sinta em você mesmo como é essa respiração. Da forma mais lenta possível. Realmente percebendo. Cada parte do movimento. Procura perceber como você está se sentindo. em cada parte desse pranayama. Em cada momento. Quais são os efeitos no seu corpo. E aí 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 Eそうですね E aí Lentamente abro os olhos. E essa foi a prática da respiração completa. Então, lembra no vídeo passado quando eu falei que a maioria das pessoas respira só com 35% da capacidade pulmonar? Então, esse é um dos exercícios que vai ajudar a aumentar a capacidade pulmonar, porque ele está trabalhando com todos esses músculos que estão em volta dos nossos pulmões e faz os nossos pulmões ficarem mais elásticos, digamos assim. Então, você consegue colocar mais ar para dentro deles. Essa é uma prática que você pode fazer em qualquer momento, às vezes no começo da aula ou no final. Se você não se sentir muito confortável sentado, começar a sentir dor nas costas, você também pode fazer ele deitado. Então, você deita, apoia as costas no chão, mantém os joelhos flexionados e juntinhos e faz a mesma coisa. Pode colocar as mãos aqui para ir sentindo o movimento e assim você fica mais confortável. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você curtiu, deixa seu like aqui e se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou ensinar outros pranayamas. Obrigada por praticar comigo hoje. Namastê. 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 Namastê.